Está começando mais um Acesso Geral, boa noite, o seu programa de entretenimento das noites da TVE Jundiaí, bem-vindos. Eu estou muito feliz que você está aí do outro lado, eu também estou aqui deste lado, vamos fazer essa troca de energia para fazer um programa muito gostoso, um programa sensacional, um programa cheio de informação e alegria para você ir de casa. Afinal de contas, o Acesso Geral é o Acesso Geral, né? Vou falar o quê? As pessoas têm medo de falar isso, porque a pessoa fala assim, ele não é muito humilde do que ele está falando, mas o programa é bom, gente, eu vou falar o quê? Que o programa é ruim? O cenário é bonito, o conteúdo é bom, o apresentador é... Deixa, eu não vou falar que aí depois, aí vão meter a boca em mim, então eu vou parar de falar. Seguinte, minha gente, hoje eu vou falar de música aqui no programa, não temos uma banda, como sempre temos às terças-feiras, mas eu vou falar de música, estou na frente dele aqui, ó. Este é o empresário artístico Júlio Quatruti, o Júlio vai falar um pouco para a gente deste meio musical e você sabe que hoje em dia a gente tem muito assunto para falar sobre música, sobre shows, sobre artistas, sobre o trabalho dele, né? Como empresário e com produção musical, ele vai contar tudo para a gente, então o Júlio, daqui a pouquinho, aqui no Associa Geral, eu estou super curioso, porque eu adoro esse meio musical. Você sabe disso, né? Eu sou fã mesmo e acho incrível a gente conhecer todos esses bastidores do mundo da música. E ainda mais agora nessa época, né? Aliás, o cara até sabia sobre isso, que essa época hoje em dia, de CDs vendendo menos, nem tem pirataria agora, porque agora, eu não sei se tem, mas na verdade é mais música digital e agora surgiram outras plataformas de músicas também, né? O pessoal baixa a música digitalmente, mas tem também outros aplicativos que você vai pagar todo mês, que era o do Jay-Z, enfim. Ele vai contar tudo para a gente também, que eu quero saber como é que ele está infiltrado nesse mundo da música, tá bom? Seguinte, você aí de casa, pode ligar para cá no 45875151, toda sexta-feira aqui no Acesso Geral, tem sorteio e você é o meu convidado a ligar para participar desse sorteio. Você já sabe nossos prêmios, né? Pois é, nós temos um par de convites do Movecom, que é a nossa parceira aqui do Acesso Geral, tem também o nosso livro da livraria-leitura, parceiraça aqui do Acesso também há muito tempo, tem também, olha, três cartões da Hotzone, lá do Jundiaí Shopping, a Hotzone também parceira nossa aqui, mais recente, na verdade, é a Hotzone, que também é uma loucura, você pode jogar à vontade, pode brincar, leva seus filhos, vai você também, pode brincar, eu vou, tá? E tem o nosso balde que vai com alguns CDs dentro, então liga para cá no 45875151, é o telefone aqui da TVE Jundiaí. Deixa eu falar rapidinho das redes sociais? Às vezes eu falo, às vezes eu não falo, às vezes eu esqueço, às vezes eu não esqueço, você já sabe, às vezes você não sabe, então eu fico nessa. Temos o nosso Instagram.com, lá no Instagram você entra e fica à vontade para conferir as nossas fotos da TVE, tem também o nosso Facebook, lá você curte a nossa página, e aí no seu feed de notícias vão aparecendo várias informações, vão aparecendo as notícias da programação da TVE, da cidade, é bem legal, você pode falar com a gente também. Tem o YouTube, lá no YouTube os programas todos que você assiste aqui estão por lá, tá? Todos os programas agora, tem o 4 em 6, a gente separou para você poder assistir com mais tranquilidade, mais rápido, tem 4 em 6, tem as terças musicais, tem as entrevistas em estúdio aqui, os nossos blocos de cinema, enfim, tá tudo lá. E tem também o nosso site, tvajundiai.com.br, todo dia atualizado, você vai saber já logo pela manhã o que é que você vai assistir no acesso geral da sua noite. Eu falo da noite, 8 horas da noite, mas você também pode ver a reprise na madrugada, tem reprise logo pela manhã e tem também reprise à tarde, logo depois do Boa Tarde. O logo depois do Boa Tarde é o único horário que eu sei realmente, porque o resto eu não tenho a mínima ideia, porque vai que eu falo alguma coisa que está errada, né? Deveria, olha que feio, né? Alguém vai falar assim, não é o tipo de apresentador que tem que saber tudo, hein? Ah, também, gente, é muito horário, não é? Você sabe todos os seus horários, Júlio, ou não? Não, não sei. Júlio, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, valeu, por estar aqui. Você também é maluco em horários ou não? Não tem como não ser nesse nosso meio, né? Com o que a gente faz, horário é uma coisa que não existe, a gente está à mercê do horário que o nosso trabalho impõe, então hoje mesmo acabei de ficar sabendo que quinta-feira eu tenho que estar em Cuiabá, eu não contava com isso. Pois é, e você é casado? Sou casado e tenho uma filhota que acabou de chegar, tem 21 dias, está até aí. Oxa, que loucura. E aí como é que fica a situação da família, assim? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre várias coisas, mas agora eu quero saber de você mesmo. Como é que fica? Você viaja para Cuiabá, daqui a pouco você está em Fortaleza, daqui a pouco você está em Curitiba, e essa vida é uma loucura mesmo. Como é que funciona para a família? Cara, na verdade, a gente consegue conciliar porque ela é uma loucura, a gente obviamente fica muito fora de casa quando a gente está em turnê ou quando está lançando algum produto de algum artista específico, naturalmente eu sou o empresário desses artistas, então eu não viajo tanto quanto eles, mas eu viajo, porque eu não sou empresário só de um artista, eu tenho alguns. Então, eu tenho que estar sempre me deslocando, estar presente num show principal de lançamento nas capitais e principalmente reuniões com contratantes, com mídias locais, que nem eu estou indo quinta-feira para fazer uma reunião com a TV Globo de Cuiabá por conta de um evento e por aí vai. Família, eu diria para você que é óbvio que atrapalha um pouco, agora faz parte como em qualquer negócio, eu diria assim, a minha vida é tão atribulada quanto a vida de um médico, entendeu? Médicos eu acho que estão até mais ainda expostos a não terem horários do que eu, porque eu pelo menos sei com dois, três dias antes para onde eu vou ter que ir. Médico às vezes está dormindo, toca o bip e fala, amigão, vai. Aí vai, toca o pager. É, para a festa, para o vinho, para tudo e vamos aí, e é verdade. E é verdade. E é assim. Então, é puxado. Agora, óbvio que a gente acaba encontrando a pessoa que entende isso. Então, a minha mulher, a Carol, que está comigo hoje, poxa, ela entende super e além de ser uma grande parceira, é uma grande mãe. E não é fácil entender, né? Esse meio que trabalha nesse meio. Não, não é nada fácil. É muito complicado. Não, não é nada fácil. Para mim já é difícil e para o artista pior ainda, pode ter certeza. Júlio, vamos começar então falando, quando é que você entrou nesse ramo da música? Você gostava de música, você queria ser músico, na verdade? Queria. Sempre tem essa coisa, você fala assim, ah, crítico de cinema é porque queria ser cineasta. É, na verdade, eu sou músico, né? Eu sou músico de formação, eu comecei a tocar piano com quatro anos. Então, eu me tornei, eu nasci músico, na verdade. Isso está na minha veia, ninguém me ensinou, eu saí tocando. Aí, eu comecei a ter aulas e eu me tornei músico. Então, até os 16, 17, eu era músico, era isso que eu fazia. Tinha uma banda? Eu tinha uma banda, tinha uma banda que tocava muito aqui em Jundiaí, inclusive, que era o Dick Vigarista. Jura por Deus? Juro, eu era o vocalista do Dick Vigarista. Não estou acreditando, tinha festa do Dick Vigarista. Tinha festa do Dick Vigarista, tudo, no Tequila, a gente tocou por anos no Tequila. Eu não lembro, fui muito. É, dava super, era bem legal. E essa era a minha vida, mas a música, para mim, ela sempre foi algo que me completava. Eu nunca quis ser famoso, eu não queria ser artista, entendeu? Diferente dos meus companheiros de banda, que a vida inteira sempre, quando entravam para isso, queriam isso. Eu queria viver de música, mas eu sempre tive noção de que, além de ser muito complicado financeiramente, não era algo que a música, para mim, ela completa. Ela não tem que ser a minha fonte de renda. Hoje, a música é a minha fonte de renda. Mas eu sou um empresário, eu negocio música, é diferente. E acho que isso também me ajuda quando eu vou fazer o meu trabalho como empresário. Porque eu ser um músico, em primeiro lugar, eu sei o que se passa na cabeça do artista quando ele está sentado comigo numa mesa negociando. Eu sei porque eu também já tive empresários quando eu era um artista e a gente tem aquelas raivas, aquelas manias, aquelas bobagens. O empresário é artista, o empresário é pilantra, o empresário é não sei o que. Tem sempre essas histórias, né? Existe essa fama, né? E o que eu acho uma bobagem, de fato, isso a gente herda de três gerações anteriores, eu diria, de empresários brasileiros da música. E sim, como em qualquer mercado, isso existiu, o fato. Mas hoje não tem mais nada disso, é totalmente... é bobagem, isso é papo furado, entendeu? E o empresário está aí para somar, o empresário é tão importante quanto o artista hoje, em qualquer carreira, fundamental. Os biquinis, o Biquini Cavadão, que hoje é um dos meus artistas, eles levam isso muito a sério, inclusive. É, eu me lembro que quando eu assisti a peça da Elis, o musical da Elis, tinha a história dos empresários, né? Como eles eram pilantras. Max Fázaro, o Alto Madian. Mas naquela época era muito do boca a boca, né? Não tinha contrato, não tinha... Você não tinha a transparência que você tem hoje, né? Então hoje não tem como ser, não existe, não dá. Não dá, simplesmente não dá. Veja até como o Brasil está, né? Essa coisa de acesso à informação está fazendo com que lavas rápidos e afins venham aí à tona e seja o que está... Pois é. Júlio, vamos falar então um pouco dos seus artistas. Vamos. Você hoje em dia tem uma produtora. Tenho a 7.4 Entertainment, que é a minha, né? Eu venho de uma antiga empresa, que eu mudei nome, mudei marca por questão de posicionamento, né? Porque o meu estilo hoje é MPB e Pop Rock, eu tinha uma empresa chamada Agência Produtora. E da Agência Produtora, que eu fundei e durou 14 anos essa empresa, eu saí, desfiz e montei a 7.4, que é uma empresa hoje focada no rock'n'roll e na MPB, que é o que eu acredito e eu entendo de verdade. Então a 7.4 é uma empresa que gere carreira e faz agenciamento tanto da parte empresarial carreira como venda de shows. É isso que a gente faz hoje na 7.4. Posicionamento, a gente cuida de programas, então a gente tem assessoria de imprensa, a gente tem assessoria de TV, a gente tem assessoria de rádio, a gente monta todo o planejamento, a gente define que música de trabalho, eu negocio com as gravadoras, eu levo contrato para a Arte Estatal, para a Sony ou para a Universal, busco as melhores oportunidades, é isso que eu faço. É isso que faz a 7.4. É o relacionamento, é isso aí, a 7.4 faz isso hoje. Tá, e aí quais artistas você tem por lá? Eu estou vendo que tem o Biquíni Cavadão, deixa eu mostrar, esse CD é o último deles? Esse é o último, é o Me Leve Sem Destino, é, o CD que comemora 30 anos de carreira. Lindo, um CD e DVD que a gente gravou ao vivo. Ah, que mostra aqui mesmo? Deixa eu mostrar aqui. A gente gravou ao vivo em Goiás, em Goiânia, foi um eventasso para 5 mil pessoas, esse DVD está lindo. E cara, vou te falar que esse foi um produto bastante acertado, a gente fez ele em maio do ano passado e é o que está nos dando uma bela base para a gente não estar, para nós não estarmos sentindo tanto a tal crise que todo mundo fala, assim. A gente está com uma agenda bem boa, a gente tem uma média de nove shows por mês. Bastante. Um Biquíni, bastante, para uma banda de pop rock é muito. Se for falar de sertanejo popular, não vale, porque daí a briga é feia. Agora, para pop rock, porra, é muito. A gente vai falar mais sobre isso também, daqui a pouco, deixa eu mostrar os outros, essa aqui é Menina do Céu. É, a Menina do Céu agora está vindo com esse CD pela Sony, ela é um forró moderno, na verdade. A Isabela, que é a fronte da Menina do Céu, ela já vem sendo considerada pela imprensa especializada e como a precursora da, aliás, a sucessora da Elba. Que legal. É, bem legal, é muito bacana. Muito bom. É agitadão o som dela? Eu acho que eu não conheço. Cara, é um forró super moderno. O novo single que está na rádio é com o Tato do Fala Mansa. Que legal. E esses aqui, gente, eu gostei tanto, porque eu me lembro desse projeto que eu comprei um da Madonna. Ah, sim. Que era muito legal. É isso aí. E aí, esse projeto é o... O Rock Your Babies. Muito legal, deixa eu mostrar aqui. É, bem legal. Esse, são dois de uma série que a gente tem. Esse produto, ele está chegando agora full para o mercado no mês das crianças, pela Sony, através do meu selo RYB8, que é um selo que eu tenho junto com o Coelho e com o Bruno, que são guitarrista e vocalista do Biquíni Cavadão. E esse projeto é um projeto que tem 13, 14 volumes, né, Cadígia? 18, né? 18 volumes. São 18 volumes, é. A gente tem volume 1, 2 e 3 e uma série de artistas do Rock Nacional que estão sendo homenageados. Isso não tem nenhuma grande... Legal. Qual a sacada desse projeto? Homenagear o Rock Nacional em primeiro lugar, porque eu sou pai fresco, né, que nem todo mundo fala, e o Bruno e o Coelho também são pais recentes. E aí a gente teve essa ideia, inspirados nesses projetos, nesse da Madonna, Michael Jackson, tem Beatles, tem Stones, e até então tinha Caetano, Legião e Cabo. Ah, já tinha Caetano. Caetano parece que fizeram 1, mas também não foi amplamente divulgado. E a gente foi pesquisar e não tinha nada que se dedicasse ao Rock Nacional, que é riquíssimo. Entendeu? Não faz sentido, pô. Muitos pais viveram isso. Eu, como pai, vivi isso. Eu gostaria de poder tocar isso pro meu filho enquanto ele dorme e tal. Aí a gente teve essa ideia, desenvolveu a marca, eu criei o nome, o nome é meu. Aí a gente buscou dois grandes músicos, que são o Dudu Trentin. Aliás, Minto, esse é só o Dudu Trentin. E ele que faz toda a parte de trilha pra gente. E aí cada CD homenageia um artista do Rock Nacional. Então tem Jota, tem Paralamas, tem Titãs, tem Skank, tem Kid Abelha, vem agora Halseixas. Tem Kid Abelha, eu amo Kid Abelha. Tem, tem Kid Abelha, tem Legião Urbana, tem Barão Vermelho e tem as coletâneas. Que legal. O biquíni, claro. Biquíni também. Sem dúvida nenhuma. Que legal, gente. E aí as músicas são instrumentais bem pra criança mesmo dormir, né? Tudo pensado pra ninar bebê. Isso é música instrumental para ninar o seu bebê. É isso. Muito legal, gente. Você pode colocar o bebezinho. Mudar uma dona, um dia eu coloquei no carro. Achando, eu falei, gente, vou dormir aqui, né? Porque você é cantando um Like a Virgin instrumental. Aí você diz, ó. É, e é tudo pensado. O tipo de instrumento que a gente usa. Tem que agradar o bebê e não irritar, né? É, parece aquelas músicas que quando você puxa aquele imóvel, sabe? Vai fazer... Mas é exatamente isso. É, é muito legal esse projeto. É, é muito legal. Um projeto lindo. Bom, a gente estava falando agora sobre shows de rock. Você estava conversando sobre isso. Que pra um grupo de pop rock, nove shows por mês é um número extravagante. Obviamente não falando os sertanejos e afins. Você acha que hoje em dia existe mesmo essa crise no mercado de shows? Na verdade, eu acho que assim, a crise no mercado de CDs, isso é fato, a gente já sabe, né? É, eu acho assim, a gente tem que dividir a crise do mercado de CDs, que a gente fala que é o mercado fonográfico, né? Essa crise, na verdade, é fato que ela é temporária porque, na verdade, há uma adaptação. O que acontece é que hoje a gente vive num mundo extremamente tecnológico, fato, e os meios, eles mudam muito rápido. Os meios que eu digo são os meios que existem para se comercializar música. Antigamente a gente comprava vinil, comprava a vitacassete, aí depois chegou o bendito CD, uau, maravilha. Aí descobriram que, como a gente já fazia lá atrás, com o vinil que a gente gravava na vitacassete, eu não sei se você chegou a pegar a vitacassete também, dizia bastante, né? Nossa, eu estou me sentindo jovem agora. Jovem, poxa vida. Achou que eu pintei o cabelo de branco hoje, estou pintando grisalho. Pô, mas então, eu lembro que a gente ficava esperando para gravar, né? Gravava, você era jovem pan da rádio. Jovem pan, pô, isso era maravilhoso. Aí criou-se a tal mídia MP3, entendeu? E isso acabou facilitando para que as pessoas trocassem música mais rápido. Veja, é isso que eu digo, são os meios. Porque antigamente eu gravava vitacassete, você também, e a gente chegava às vezes na escola e trocava a vitacassete com os amigos, falava, cara, grava na tua, grava da minha, tá a mesma coisa. Só que é muito mais rápido. Hoje você manda por e-mail, hoje você faz download, por aí vai. Aí as gravadoras, elas tiveram que se adaptar a esse novo mercado e buscar a receita disso. Por isso que hoje a gente ouve muito falar em Creative Commons, em os canais remunerados do YouTube e por aí vai. Então, a crise, ela já está passando no mercado fonográfico, isso é fato. As gravadoras, elas já acharam um novo modelo, elas já ganham dinheiro no digital. Hoje, a maioria das gravadoras tem, 60% das suas receitas hoje são feitas de dinheiros que vêm do digital. Seja YouTube, seja a venda pelo iTunes, seja pelo Disney. O digital funciona, então? O digital funciona. Ele finalmente, ele conseguiu achar um caminho. Agora a gente está começando a entrar numa terceira crise, que é a crise dos criadores, que são os compositores. Porque, de fato, a receita do digital, ela é muito menor. Porque a gente vende música, a gente não vende um disco. Então, naturalmente, a receita diminui. E aí existem os pontos de vista, os autores, e eu acho que eles estão certos também, tem que brigar, eles brigam por remunerações melhores, porque as receitas diminuíram, porque as cifras são menores. Então, aí, cara, eu posso te falar, é uma briga saudável, isso nunca vai acabar. Já já vai vir uma nova tecnologia que vai facilitar ainda mais. Por um tempo, eu acho que banalizou-se o CD, essa coisa de fazer demais, sair dando o CD como se fosse panfleto. É o mundo sertanejo, dá muito CD, em portas de balada, essas coisas todas, que é uma maneira de divulgar também. É, eu não discordo, porque eu acho que é uma forma de você fazer a sua música chegar a mais pessoas, e aí, com isso, você vai vender show, que é a principal fonte de renda do artista hoje. A gente vai deixar para o próximo bloco falar sobre shows, então. Vamos falar sobre esse aí, no segundo bloco, a gente fala sobre o show. Vamos continuar falando sobre os CDs. Mas a crise basicamente é essa, e hoje o CD, na verdade, ele é quase um item de luxo, entendeu? De verdade, hoje você pode perceber que nas grandes magazines e nas lojas especializadas, Finax, Saraiva, antigamente a gente tinha setores enormes de CD, lembra? Era incrível aquilo. Eu lembro que eu ia na Verde, em Nova Iorque, eu morri e olhava aquilo. Pois é, a Verde, fechou. Fechou, né? Fechou, fechou. Abriu uma Forever 21 lá. Pois é, você fala, gente, como pode isso? Isso é o retrato, esse é o retrato do atual mercado físico, entendeu? Mas a música, ela continua, ela está no digital e as pessoas já estão se acostumando a comprar mais pelo iTunes, pelo celular e tal, é isso. Facilitar também a forma, facilitar para o cliente final, ele ter acesso a esse conteúdo, ele poder comprar isso de forma prática, isso faz toda a diferença. Mas também não é legal, e isso não ajuda também o artista a criar uma outra maneira dele vender o CD dele, porque eu sou uma pessoa que até hoje compra os CDs, eu gosto muito de colecionar CDs, ainda mais de artistas que eu gosto muito. Essa semana eu comprei o novo CD da Florence, da Machine. Que adora essa menina. E que é incrível o CD, e aí o CD tem um encarte que é incrível, que é um libreto assim, e é uma outra maneira de vender. Você não acha que isso ajuda também? Os DVDs que vêm junto, todo esse processo, né? É uma maneira de criar de novo. Concordo totalmente contigo. Inclusive, o DVD do biquíni, o CD, ele é um duplo, você pode ver, ele vem duplo. Pode abrir, gente? Pode, lógico. É meu agora? É seu, é seu, é seu. Então tá bom. Ele é um duplo e vem com um encarte lindo, feito pela Crama Design do Rio de Janeiro, que é uma empresa que faz toda a parte de design, por exemplo, dos grandes festivais, cuida do Rock in Rio e tal. Há esse cuidado, exatamente porque é isso, esse é o diferencial do físico hoje. Se você não fizer um físico que traga algo pro fã, poder guardar, colecionar, cara, você acha esse mesmo conteúdo na internet agora, se você quiser. Pois é, então. Entendeu? A gente tem que estimular o fã a querer comprar. E tem isso, um livreto recheado com fotos, com informações, tá vendo? É muito legal. O fundo, todo o encarte, ele é feito com os fundos que a gente aplica no LED do show, que é um show riquíssimo, é um show muito bonito, é bem legal. São 30 artes diferentes, cada arte feita com um artista que aplica uma técnica diferente, então tem desenho, tem animação digital, é muito legal. Isso faz a diferença. Do Florence que você comprou, te garanto, também é um CD que vem com bastante informação, é completão. Quando você compra digital, você tem a música. É legal também. Eu diria que 80% das pessoas estão preocupadas com a música, elas querem comprar música, ótimo. Mas existe um 20% aí que compra CD físico, entendeu? É isso, é o que a gente chama de cauda longa. Sempre vai haver um cliente pra alguma coisa. E a internet, ela permite isso. Isso que é legal da internet. Você não precisa abandonar o físico. Se você conseguir chegar até o teu cliente pra vender o físico pela internet, por exemplo, Rock Your Babies é um exemplo. A gente tem a nossa loja online. Por um período, a gente teve uma série de problemas de distribuição desse produto. Até em placar e tal. Tudo bem, a gente fez uns testes. Cara, a gente achou na loja online o nosso canal. Perfeito, a gente vende semanalmente muita coisa do Rock Your Babies nessa loja online. Entendeu? É legal isso. E é físico. Muito bom. A gente manda entregar na casa da pessoa. É legal. Eu compro físico, compro digital. Eu também, eu também. As pessoas acham que eu... Eu não burlo não, gente. Eu não baixo música. Quer dizer, eu compro a música no iTunes e fica no meu CD, no meu celular. Eu acho legal isso pro artista. Eu concordo, eu concordo. Eu acho que a gente tem que comprar a música sim, sabe? Não baixem... Não baixem de graça. Eu não sei baixar, gente. Eu tenho muito problema. É tão barato, é tão pouco, é. E o artista merece esse cuidado. Júlio, eu vou chamar o intervalo rapidinho, que a gente tem um... Senão a gente já tá em cima da hora aqui também pra terminar o programa. Mas eu vou chamar o intervalo na volta e a gente vai falar sobre os shows. Vamos lá, tá bom. Tá? Ok. Júlio Quattruti é meu convidado de hoje. Eu já volto bem rápido, não saia daí. De volta com o Acesso Geral, o Júlio Quattruti é meu convidado, empresário musical. A gente tá falando muito sobre o mundo da música, os bastidores aqui deste mundo que leva tanta gente a várias emoções, na verdade, né? Muitas emoções. É uma loucura. Júlio, a gente ia falar sobre shows no outro bloco. Vamos falar agora sobre a história dos nove shows, né? Do biquíni que eles estão fazendo por mês e que hoje em dia também é bem complicada essa história de shows, né? Eu tava vendo, por exemplo, a Ivete Sangalo, que é uma fazedora. Ah, é. Eu não sei falar assim, mas ela faz muito shows, dois, três por mês. Sim, reduz. Reduz porque também o custo é muito alto do show dela, né? É uma estrutura muito pesada e aí o risco aumenta. Como, por exemplo, o show do biquíni também é um show grande, com telão, uma estrutura muito grande. A gente viaja com 1.500 quilos de equipamento, uma tonelada e meia de equipamento e 18 pessoas na estrada. Porém, ainda é uma estrutura pequena se nós formos comparar com as estruturas dos populares, que a gente chama a Ivete é uma delas. Então, isso, naturalmente, em épocas de crise onde as pessoas têm medo, as pessoas não podem arriscar tanto. Então, é óbvio que ela deixa de comprar uma Ivete que custa, às vezes, sei lá, 300, 400, 500 mil pra colocar um show em pé e aí vai pra artistas que custam menos e que vão dar um resultado financeiro. Por quê? O que eu faço basicamente é isso. É um investimento. O cara me procura pra comprar um show e ele busca, no final ele tem que ter retorno financeiro. É simples. E o biquíni hoje, eu acho que a gente achou bem essa equação. Assim, é um custo bom, um cachê razoável e uma produção linda, porque o show, eu sou suspeito pra dizer, mas o show é incrível. Eu acho legal uma coisa também, por exemplo, o Biquíni Cavadão, assim como, por exemplo, o Jota Quest, eu acho que são dois grupos, duas bandas que conseguiram se manter num mundo tão difícil do pop rock, que tá tomado pelo sertanejo, pelo axé, pelo popular, né? É, hoje o que vive o mercado popular é o que viveu o rock nos anos 80. O rock nos anos 80, ele era um rock de palco popular, de programa popular. Chacrinha. Titãsia no Chacrinha. Entendeu? Titãsia no Chacrinha. O Chacrinha era um programa extremamente popular. Entrava o Titãsia e depois entrava, sei lá, o Wanderlei Cardoso, sabe? Era uma loucura. Loucura. Isso falta hoje. Entendeu? Até o Bruno do Biquíni deu um exemplo muito bom. A gente fez recentemente o Biquíni no Esquenta. Legal. É um programa extremamente popular. Só vai samba, tá? Até nesse final de semana que passou. Esquenta. É, esquenta e tal. E aí foi curioso porque o Biquíni foi e fez o Esquenta. O programa foi maravilhoso. Foi um bloco inteiro com um baita destaque. E os fãs do Biquíni entraram no Facebook do Biquíni e falaram, legal, bom Biquíni no Esquenta. Aquela porcaria de programa que a gente só assistiu para o Biquíni. O Bruno mandou bem. Ele falou, gente, se vocês ficarem criticando o acesso do pop rock a programas populares, a gente nunca vai conseguir fazer uma virada. Porque o que falta pro rock hoje é isso. É acesso aos canais populares. E aí, quando a gente consegue um acesso, se o roqueiro vai falar, ah, que porcaria, só dificulta. Não podemos. A gente tem que unir forças. É isso. O mercado popular hoje é isso. É um grande exemplo de união. Eles são muito unidos. Eu acho uma loucura esse negócio porque as pessoas, ao mesmo tempo que elas são um pouco, eu não queria falar preconceituosas, porque eu acho meio pesado. Mas da mesma maneira que elas vão a um evento que toca Ivete Sangalo no palco, aí tá tocando um eletrônico, aí tem uma banda de pop rock que mistura tudo. Ao mesmo tempo elas têm essa coisa, porque a rede social pede, talvez, né? A rede social tá um pouco... Inclusive a rede social pede a boca de uma coisa, né? Todo mundo é crítico, todo mundo se fala... Todo mundo é crica agora, né? É. Mas é, mas é assim. É assim, na verdade, sempre foi, né? Aquilo que a gente fala. Os meios é que mudam. As pessoas sempre criticaram. É que antigamente as pessoas mandavam cartas pra criticar aquela matéria que saiu na Veja. Hoje em dia o cara vai no blog, publica e na hora tá todo mundo vendo. Exato. Acabou. Hoje tem que tomar cuidado com o que você publica. Totalmente. Totalmente. É. Exatamente. Então, ó. Vamos falar mais uma vez, pra encerrar o nosso papo. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui. Eu adorei. Biquini Cabadão. Trazer o biquini aqui no programa, hein? Foi o maior prazer, a hora que você quiser. Vamos trazer. Vamos fazer. Outubro a gente traz já. Legal. Olha aqui. Biquini Cabadão, 30 anos. Esse é o novo CD. Tá bem bonito. Tem o DVD também. Tem o DVD, Blu-ray. Ao vivo lá em Goiás? Goiânia. Ao vivo em Goiânia. Adoro Goiânia. Aqui esses dois bem legais. Esse é o Rock Your Babies. Rock Your Babies. Rock Your Babies. Quem quiser conhecer mais, tem no Facebook. Tem também. Dá um search no Facebook, tem o Rock Your Babies lá. Tem a fanpage oficial. Tem o site rockyourbabiesonline.com.br. Tem tudo. E esse aqui é a Menina do Céu, que é o novo forró. Como ela chama? Isabela Branche. Isabela Branche. É. Vamos, vamos, vamos. Então convidadíssimos. E, Júlio, eu adorei conhecer um pouco do seu trabalho. Adorei conhecer você. Obrigado. Eu agradeço. De verdade. Eu desejo sucesso a 7x4. Obrigado. Que vocês consigam trazer muitos artistas para a produtora de vocês. Legal. E para trazer para a gente aqui também. E consigam muitos shows também. Sim, sem dúvida. Nesse meio tão complicado, mas que ao mesmo tempo é incrivelmente bom de trabalhar. Sim, sim. Eu amo o que eu faço. Isso é o principal. Que bom. Estou muito feliz. Valeu, Júlio. Obrigado. Obrigado. E olha só. Vou ficando por aqui. Estou aqui? Vou ficando por aqui. Lembrando você de casa que amanhã tem mais acesso geral. Eu espero você a partir das 8 horas da noite. Não se esqueça, hein? Canal 24 da NET ou então pelo tvajundiaí.com.br. Um grande beijo, um ótimo fim de noite e até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.